Olá! Você está querendo comprar o seu primeiro teclado e não sabe nem por onde começar? Eu sou o Pedro Lopes, eu sou o instrutor do MusicDot, a melhor plataforma de ensino de música online. E esse vídeo vai te ajudar com algumas dicas para você poder escolher o seu primeiro teclado. Vamos lá? Olha, a primeira coisa que você precisa pensar é assim, existem vários modelos, vários tipos, cada um se encaixa a uma necessidade. Eu quero dar algumas dicas para você que eu acho interessantes para você não ter que trocar o seu teclado muito rápido. Depois de seis meses, um ano de estudo. Então essas coisas que eu vou te falar são coisas, digamos assim, de básicas a intermediárias para que você tenha um teclado que dure bastante tempo. Porque senão, às vezes, você acaba comprando um teclado muito simples, gosta da coisa, passam seis meses e você não consegue se desfazer daquele simples para poder comprar um melhor e fica ali parado com um instrumento ruim. Então são algumas dicas para você ter um teclado já legal, teclado que vai te funcionar por bastante tempo. Vamos lá? Olha, a primeira questão é você ter um teclado de pelo menos cinco oitavas. Cinco oitavas ou sessenta e uma teclas. Ou seja, eu estou falando do tamanho do seu teclado, a quantidade de teclas que você vai ter à disposição para poder tocar. Quanto mais, melhor. Eu acredito que cinco oitavas é o mínimo, certo? Para você poder imitar um pouquinho mais próximo o som de piano, o som de holds, o som de ramo, de todos aqueles timbres legais que a gente gosta, que a gente escuta num teclado, eu acho que cinco oitavas é o mínimo. Tranquilo? Outra questão sobre as teclas. Toma bastante cuidado, porque os teclados mais simples que tem no mercado, aqueles mais baratinhos para iniciantes, muitas vezes eles não têm sensibilidade ao toque, certo? Ele não tem resposta ao toque. O que é essa resposta? Se você toca fraco, o teclado deveria tocar fraco. Toca forte, o teclado deve tocar forte. Parece óbvio, né? Mas tem teclados mais simples que não têm esse recurso. Ou seja, quando você vai colocar um timbre de piano, você está muito longe de um piano de verdade, porque você não consegue tocar com dinâmica, forte, fraco, não fica aquele som tão bonito. Então, eu acho legal você já procurar um modelo que tenha isso à sua disposição. Sensibilidade ao toque, touch response, essa função em inglês. Bom, mais uma coisa interessante também, que você não vai usar de imediato, tá? Essas outras duas já é quase no começo ali, você já vai sentir falta das 5 oitavas e da sensibilidade ao toque. Agora, a próxima questão é o pedal de sustento. Mesmo que você não saiba o que isso quer dizer, o pedal de sustento é um daqueles pedais que um piano de verdade tem. É o pedal mais da direita. A gente, inclusive, tem uma aulinha aqui também te explicando como é que usa o pedal de sustento. Mas não vem ao caso agora. Mas é um pedal que você vai começar a colocar lá depois de uns 6 meses, um ano de estudo, né? Conforme a metodologia que você está seguindo. E é mais um recurso que serve para imitar um piano de verdade. Então, é importante ter essa entrada de pedal de sustento. Por mais que você não vá usar no começo, certo? Mas que daqui 6 meses, justamente, você não precise trocar o seu teclado porque ele não tem entrada para pedal. Certo? Então, já pensa num modelo aí com entrada de pedal de sustento. Mas uma outra coisa interessante, em especial, se você gosta bastante de tecnologia, se você quer produzir, se você quer gravar no estúdio, se você quer gravar usando o computador, é o seu teclado ter uma saída MIDI. A saída MIDI é uma saída muito própria. Então, geralmente, quem não é da área de música, não conhece muito como é que é essa saída. São cinco pininhos ali. Aqui tem entrada, tem saída MIDI. Bom, para que serve esse MIDI? Antigamente, ele servia mais para fazer com que os teclados conversassem entre si. Para você poder fazer timbres com várias camadas, na verdade, de timbres. Então, você colocava um piano em um teclado, cordas em outro e tudo mais. Coisa que a tecnologia da época não permitia você fazer num teclado só. Hoje em dia, a gente não usa tanto mais essa função de plugar um teclado no outro. É mais realmente para colocar no computador, para a gente poder gravar direto ali em MIDI. Então, o computador reconhece lá o que você está tocando, você já consegue mexer no timbre, consegue editar, fazer um monte de coisa sem precisar de muito esforço. Então, a entrada MIDI também é uma coisa interessante. Os teclados mais modernos, eles já vêm com a USB, que também faz essa conversa MIDI entre o seu teclado e o seu computador, ou outro dispositivo como o iPad, o iPhone e tudo mais. Então, eu acho interessante pelo menos ter a entrada MIDI. Pode ser que não tenha USB, mas pelo menos a MIDI, que depois você só vai comprar um cabinho ali e transforma ele em USB e tudo mais. Mais tarde, a gente vai ter um vídeo para cada um desses casos, para você entender um pouquinho melhor como é que funcionam essas ligações. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu quero te dar as dicas mais rápido para você já sair e comprar o seu teclado. Bom, a próxima questão parece meio óbvia, mas muita gente que está começando também não sabe que existem teclados que têm aquela caixa de som embutida e outros não. Ou seja, existem teclados que são um pouquinho melhores, que você só consegue ouvir o som deles ou plugando numa caixa de som, certo? Externa, no seu aparelho de som, no seu home theater, alguma coisa do tipo, ou colocando fone de ouvido. Então, só para ter certeza, se você faz questão de ter caixa de som, para não precisar usar o fone de ouvido, pergunta para o seu vendedor ali, procura na internet, procura ali no manual para saber se esse teclado que você está comprando te atende, certo? Se ele tem aquela caixa. Em geral, os teclados mais simples, os de iniciantes, vêm sempre com caixa de som, mas só para você se atentar a esse detalhe, caso você tenha acesso a um teclado um pouquinho melhor, comprar um usado, alguma coisa do tipo. A última coisa para a gente conversar é sobre a saída de áudio do seu teclado, que também é relativo, mas só para você conhecer, para de repente não cair naquela situação, puxa, comprei e não sabia. O que é a saída de áudio? Aquele LR, Left to Right, que serve para você poder ligar o seu teclado a um sistema de som, uma mesa de som, uma caixa de som, que vai ser extremamente útil e necessário se você pretende tocar em barzinhos, se você pretende tocar na igreja, se você pretende fazer ensaios em estúdio e tudo mais. Ou seja, é tudo que aquela caixinha de som embutida não vai servir, que você vai precisar amplificar mais o seu teclado para tocar em um ambiente grande, certo? Bom, essa saída Left to Right é aquela que a gente pluga o cabinho atrás, certo? Que a gente vai plugar aquele cabo que comumente o pessoal chama de cabo banana, que é o cabo P10, que você vai colocar ali, ou ligando em estéreo, ou em mono, enfim, como for a sua ligação. Por que eu estou falando isso? Em especial, por exemplo, pianos digitais. Existem vários modelos de piano digital que são sensacionais, são caros, você pagou uma grana, tem timbres ali super legais à disposição, mas ele não tem essa saída LR, porque o objetivo dele era ser um teclado para você tocar na sua casa, certo? Então, na hora que você precisa ligar um sistema de som, você é obrigado a usar a saída de fone, e isso estraga muito o seu timbre, certo? Vai estragar o som do seu teclado. Então, se para você é uma coisa importante poder sair com o seu teclado, pesquisa também se ele tem a saída de áudio legal para você poder ligar nesses sistemas de som. Essas são algumas das dicas para você poder comprar o seu primeiro teclado. Como eu falei, estou considerando que você não conhece esse universo, tá? Que você nunca parou para pensar sobre isso, nunca pesquisou sobre os tipos de teclado, então vão algumas dicas para você já sair pesquisando e comprar rapidamente o seu teclado, sem ter dúvidas, sem ter muitos problemas. Uma coisa interessante, como eu falei, existem vários tipos e cada um vai servir para uma coisa, então cuidado, pesquisa, conversa, procura na internet também mais outras opiniões, certo? Conversa com o seu vendedor, lê o manual, hoje em dia todos os manuais estão disponíveis na internet, você pode pegar antes de comprar o teclado, certo? Na própria fabricante para você ver o que tem de legal ali, o que vai te servir ou não. Para você que está realmente começando, eu quero te dar dois modelos rápidos para você poder correr atrás. Dá uma olhada no modelo PSR, tem vários tipos, tá? Tem vários números de PSR, mas a linha PSR, vamos dizer assim, né? A linha PSR da Yamaha é bem legal e a linha CTK da Casso também é bem legal para quem está começando, tá? Mas isso não quer dizer? Toma cuidado, porque tem alguns dessas linhas que são muito básicos também e não tem essas coisas que eu te falei, tá? Então pesquisa para ver qual PSR ou qual CTK tem essas coisas que eu elenquei para você, que eu acho importantes para você poder começar o seu estudo e não precisar trocar rapidamente o seu teclado. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se você quiser se inscreva no nosso canal também para sempre acompanhar as novidades que a gente vai colocar aqui, as novas dicas, e não sei se você já conhecia, mas se você quiser realmente aprender a tocar teclado, entra lá no MusicDot, www.musicdot.com.br, a melhor plataforma de ensino de música online. Você não vai se arrepender. A gente se vê lá então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho